CD's autorizados, a potência é aqui! O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e nunca ter o que eu quiser Ei, mas pera aí, ouço o forró do campo e muita gente é ele Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu canto o sentimento, seja ele igual for Me leva onde eu quero ir, se quiser também pode vir Escuta teu coração que bate no compasso das abundas de paixão Ei, traço o domingo, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, traço o domingo, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, traço o domingo, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Ei, traço o domingo, pra cego ver que esse short faz milagre acontecer Alô amor, essa é pra você BBT volume 1, mandei um beijão pra Alice, nossa princesinha E essa é pra você, meu bem Alô Jorge, chama! Mais um grande sucesso CD's autorizados A potência é aqui É o BBT Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, maniaque da espassa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar Sei que eu errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra para te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Se uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Se uma coisa fica incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar Que delícia, que delícia Todo mundo nação É o TVT Do Alemão do Forró Chama CD's autorizados A potência é aqui Alô, meu povo Bora dançar que essa pegada é diferente Então, me forró Hoje eu vou pro quiseiro Hoje eu vou pro forró E nessa festa ninguém dança só É na batida, dois pra lá e dois pra cá Rapaz, pega a notinha e começa a balançar Quem tá solteiro, sai com o namorado E nesse forró eu não quero ninguém parar Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o Alemão do Forró Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o Alemão do Forró Ui! Vai! Se balança! Se balança! Tchê, tchê, tchê! Hoje eu vou pro friseiro, hoje eu vou pro forró E nessa festa ninguém dança só É na batida, dois pra lá e dois pra cá O rapaz pega a notinha e começa a balançar Quem tá solteiro, sai com o namorado E nesse forró eu não quero ninguém parado Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar, é com o alemão do forró Vem requebrando, dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar é com o alemão do forró Vem, é, é, pronto dançando e mexendo a raba Vou te mostrar a pegada do capixaba Você balança, mas não dança só Você vai dançar é com o alemão do forró Opa! Aô, paixão! Deixa a alemão no forró Vai, se balança, se balança O alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, a mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais O alemão chegou, levantando o pó O povão já tá no clima, dançando o borogodó O bailão já tá lotado, a mulherada tá no gás Todo mundo balançando, eita, show que é bom demais Todo mundo já conhece E que a moja estourou Saudade da minha ex Quem é que balança o povo? Todo mundo já dançou Sai dessa coração, o Brasil inteiro cantou Quando você ouviu o grito, então me forró O alemão é que estourou, o alemão chegou Levantando pó, o povão já tá no clima dançando O bailão já tá lotado, mulherada tá no garris Todo mundo balançando, achou que é bom demais O alemão chegou Levantando pó, o povão já tá no clima dançando O bailão já tá lotado, mulherada tá no garris Todo mundo balançando, achou que é bom demais O alemão chegou O alemão chegou Levantando pó, o povão já tá no clima dançando O porogodó, o bailão já tá lotado, mulherada tá no garris Sai dessa coração, sai dessa coração Sai dessa coração, o Brasil inteiro cantou Quando você ouviu o grito, então me forró O alemão é que estourou, o alemão chegou Levantando pó, o povão já tá no clima dançando O porogodó, o bailão já tá lotado, mulherada tá no garris Todo mundo balançando, achou que é bom demais O alemão chegou O alemão chegou Levantando pó, o povão já tá no clima dançando O porogodó, o bailão já tá lotado, mulherada tá no garris Todo mundo balançando, achou que é bom demais Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Chama! Alemão do forró Você nunca gostou de mim Só porque tem o Fusca velho Eu não vou pro shop, isso não é pra mim Tenho um churrasco Tô te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha Alô gatinha Que tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha Alemanha do forró Você nunca gostou de mim Só porque tem o Fusca Velho Rebaixado o ano 86 Pijama pra Inchope Eu não tô afim Não sou doidinho Tá de caô Gastaram meu dinheiro Eu não tô afim Eu não vou pro Shop, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Eu não vou pro Shop, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro e você vai gostar Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Alô meninas, alô gatinha Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô gatinha que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem toma uma Alemã do forró Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou em mim a solidão Mas mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeite sou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Dor de amor Não tem jeito Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém Mas não sei gostar de ninguém Milhões de estrelas Milhões de estrelas Dentro do peito Música Música Alô, ciganos de todo o Brasil! Essa é pra você! Saudade do meu cavalo e da cigana apaixonada! Pode me chamar pra dançar que eu me sinto bem! Toca sanfoneiro! Tô com saudades de alguém! Saudades do meu amor que eu deixei no meu sertão! Qualquer dia beijo ela, aguenta coração! E pode me chamar de cigano! Pode me chamar que eu me sinto bem! Pode me chamar de cigano! Pode me chamar que eu me sinto bem! Pode me chamar de cigano! Pode me chamar que eu me sinto bem! Pode me chamar que eu me sinto bem! Sou da estrada que tropa na cigana apaixonada! Sou da estrada que tropa na cigana apaixonada! Quando eu chego no bailão, a galera já me conhece! Tô ficando apaixonado! Cerveja logo desce! Esse chote do cigano! Esse chote do cigano! Pra dançar é bom demais! Quem tá dentro tá gostando! Esse chote é bom demais! E pode me chamar de cigano! Pode me chamar que eu me sinto bem! Pode me chamar de cigano! Pode me chamar que eu me sinto bem! Pode me chamar de cigano! Alô, Minas Gerais! Essa é pra vocês! E tome porra! Esse homem que vive contigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pra deixar seu coração confuso Pode até te levar pra jantar E fazer tudo o que eu já fiz Mas na hora de amar você vai Vai fingir, vai ter que ser a fiz Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Cê ama sou eu Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara E volta pros braços do braços do braços do alemão Pode até se parecer comigo Pode até se parecer comigo Pode usar o perfume que eu uso Pode usar o perfume que eu uso Porque cê ama eu Porque cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Cê ama eu Pelo amor de Deus Esquece esse cara Cê ama sou eu Cê ama eu Cê ama eu Eu não sou de São Paulo Também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo Porque é só alegria Eu não sou de São Paulo Também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo Porque é só alegria Eu fui pra Vitória E todo mundo dançou Eu cantei lá na Serra E o povo que balançou Eu fui pra Vila Vela E o povo dançou forró Foi lá em Cariacica Que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja Tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Onde tem cerveja Tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Onde tem cerveja Tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Onde tem cerveja Tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó Eu faço um borogodó Aqui não é o trecho Aqui é capixão Aô, potência Eu não sou de São Paulo Também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo Porque é só alegria Eu não sou de São Paulo Também não sou da Bahia Sou do Espírito Santo Porque é só alegria Eu cantei em Linhares E todo mundo dançou Eu fui pra Colatina E o povo que arrojou Cantei em Cachoeiro E o povo não sou forró Foi lá em Santa Maria Que eu fiz um borogodó Onde tem cerveja Tem mulher e tem forró Eu faço um borogodó Valeu Aô, parça! Vamos falar de amor agora no TBT do Alemão A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chega o cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Meu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena nem te entender A vida não tem graça sem você Oh meu irmão Que saudade, que saudade Pegar essa sanfoneira Puxa o que era sucesso Puxa o que era sucesso Puxa o que era sucesso Poeira levantando ae PBT arrochado, menino Essa época eu dançava, hein? Tô com saudade dos chamegos dela Tô com saudade dos chamegos dela Aquele dela me poupou no teu sapato Fazendo um regasso debaixo do cafudé Começaria na pontinha do orelha E até o coração que é na sola do pé Começaria na pontinha do orelha Até o coração que é na sola do pé E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, ui, ui E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui E eu tô doidinho, doidinho, doidinho Ai, ui, 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 ui É barriguinha ralando na barriguinha Vivela com vivela e o sol descendo E fica no meu lado, só mais um pouquinho Deixar o seu nego, deixa eu te dar carinho Me leva pra lua, com o teu desejo Me machuca desse peixe carinho cabelinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Dá na boca, dá no rosto, dá no meu corpo doidinho Que eu quero ver Só mais um pouquinho Só mais um diquinho Só mais um pouquinho Dá na boca, dá no rosto, dá no meu corpo doidinho Um abraço a essa galera forrozeira que curtiu esse som Valeu, valeu, valeu Eita, se para a cabeça Vamos que vamos Arrocha assim seu caboto E vamos costurando, arrocha aí E vamos, e vamos Alô, azar do reinojento Arrocha assim legal Eita, segura a cabecinha Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí Arrocha aí O cabecinha vai morder Eita, se embora E o contato para show É o 8408 8301 É só falar com o copo lá, cabecinha nos teclados Segura aí E vamos costura Aô, forralzão Sim Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua trilha E caí numa armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beija me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 ai O amor apareceu Tava procurando ela E ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Apagou o seu peito meu Uh, 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 uh Tome, forralzão Silêncio Alemão do forró Forró, 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 forró Agora é só alegria, é só alegria Ao bimbo no pelo Uh, uh, uh Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor De um romance desfeito Ela já sofreu demais Já viu o estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei ver ela chorar Fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, 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 amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cada folia Um abraço ao meu amigo Cleone O garotinho Quente das teclas aí, rapaz Vai, vai, que mexe Oi, vem chegar o garanhão Sou um homem ciumento Não me quero ser a barra Nesse mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho bem na minha mata Por isso todos me chamam Alguém anda madrugada Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engano Eu sou teu macho Achocado E paixão E solidão Segura a gente Que é o TBT volume 2 Do Alemão do Forró Asga! Todo ano tem esse presente pra vocês Só alegria Só matando a saudade Valeu! Aô, no Céu! Quero ver todo mundo dançar a garrade Se Ihrer Se стоит! Se quer! Uh! Auto Esse forró é pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do forró A mulher ainda enlouquece e nesse batidão Eu boto é pra focar, todo mundo balançando dois pra lá e dois pra cá No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do alemão A mulher ainda enlouquece e nesse forrozão Eu boto é pra adorar, todo mundo balançando dois pra lá e dois pra cá Esse forró é pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, 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 agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, 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 agarradinho Alô meu amigo Dimas e seus teclados, chega pra cá Deixa comigo alemão do forró Esse forró é pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, 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 agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, agarradinho, agarradinho Esse forró é pra dançar agarradinho, 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 agarradinho No meio do salão, todo mundo mexe na pegada do forró A mulherada enlouquece, é nesse batidão, eu boto pra tocar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá No meio do salão, todo mundo mexe com Dimas e alemão A mulherada enlouquece, é nesse batidão, eu boto pra tocar Todo mundo balançando, dois pra lá e dois pra cá Esse forró é pra dançar agarradinho Esse forró é pra dançar